Aqui na estande da Two Breath, eles prometem o seguinte, aquela fita que está ali no abdômen do apresentador, ela é conectada ao aparelho de telefone e demonstra como a respiração está acontecendo e ele vai te dando um ritmo de respiração para que você induza o sono. Para quem tem problema de dormir, pode ser uma boa saída.